Boa noite galera, beleza? Hoje vou falar pra vocês aqui a dica desses agitadores que não tem saca pra eles, certo? Aí vou ensinar pra vocês, criar um saca pra eles pra vocês tirarem ele numa boa, beleza? Mas pronto, é o da LTC10, né? Esse agitador aqui ele não tem lugar pra pegar saca não fizeram saca pra eles, né? Você vê quem conhece esse agitador aqui é da LTC10, certo? Ele é fechado só tem o furo do parafuso só, certo? E o da 15kg o da 15kg tem uns furinhos aqui só que esses furinhos aqui não significam nada é só passagem de água ele não pega saca pra ele não fizeram ainda esses furinhos que vocês estão vendo aí ele vai aqui embaixo só que eles ficam de frente um com o outro não dá pra querer colocar saca certo? Vou dar 15kg e pronto, vou fazer o saca pra ele vou tentar fazer vou tentar fazer num vídeo só vou tentar fazer num vídeo só pra ver se eu consigo como eu falei eu não sei fazer aquela correria mas pronto, então pra precisar pra ele vou fazer ignorante as peças maciças igual ao do outro, né? isso aqui é porque eu vou precisar depois ele vai ter outra utilidade por isso que eu vou fazer com peça maciça, certo? eu já cortei já cortei os parafusos certo? os parafusos vou fazer isso aqui é o eixo de amortecedor, né? os dois astros as duas basinhas, né? certo? duas bases eu já furei já adiantei aqui já cortei duas folga cortada né? depois vocês vão ver tudo e o fechamento que é essas aqui certo? vou fazer dele correr como fosse o estator, né? porque depois tem outra utilidade pra ele e a bandeja de trava é essa daqui é duas abraçadeiras de aço forte com a fechada pra não escorregar até pra travar legal certo? eles vão ficar assim certo? tá colada, né? aqui tá o o guia já já cortei já deixei no jeito certo? porque aqui eu fico ignorante porque eu depois eu tenho outra utilidade pra eles agora eu vou começar a soldar essas peças aqui pra vocês verem depois eu mostro na prática vou tentar fazer num vídeo só beleza? então eu vou começar a soldar a bagaça aqui vou dar um pausa aqui pra iniciar hoje eu tô com a outra máscara eu vou ter que segurar aqui certo? e aí aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.